Mateu o retorno é pelos gramados, é pelo Vila, foi de partir o coração final, porque, assim, acho que ninguém apostava claramente que o Vila ia chegar do jeito que chegou tão bem, né? Verdade, começou muito bem, né? Começou muito bem e como não era pra ser normal, né? Mas a gente sabe que é bem comum o time acabar às vezes não conseguindo manter porque é muito, muito, muito difícil num brasileiro um cara liderar de ponta a ponta, manter uma regularidade mesmo que seja sempre dentro de um G4, é muito difícil, sabe? São N fatores, né? Lesões, as viagens, o desgaste, competência dos outros times também, né? Do outro lado também sempre com excelentes jogadores no Brasil, meu Deus, tu pega um time de D aí, é um cara que tem mais qualidade de um cara que tá na A e assim vai, às vezes é uma questão de oportunidade de um estalar de dedos, coisa de duas, três semanas, o cara tava num estadual, fechou com médio pra grande, mas daí tá fazendo uma, sei lá, uma final de Copa do Brasil e mete um gol, sabe? E vira o cara que vai assinar por cinco anos num Palmeiras Flamengo, tipo, entendeu? Assim, é, né? Muito, muito dinâmico, muito rápido. Então, assim, acabou que teve essa um pouco de derrapada ali no meio da, da, do campeonato e uma grande arrancada no final ali quando já tava aparecendo que assim, é, começou bem, mas, pô, não conseguiu chegar. Quando tava já meio que definindo essa situação, a gente tinha uns três, quatro jogos seguidos e os outros resultados também nos ajudaram demais e chegamos pro que era mais difícil chegar num G4 na última rodada, dependendo de si, que é o que todo clube queria, né? Mas, né? Mas, né? Futebol, infelizmente, acabou acontecendo daquela maneira, foi doído demais, cara, assim, porque, olha, ia ser, sem dúvida nenhuma, de todos os times que subiram ali, o do Vila seria o mais legal. Não tem nem, assim, eu digo, eu digo por, por conhecer atletas que jogaram nas outras equipes, por, né, por, pela experiência que eu tenho, tanto fora como no Brasil, é, a maneira que o torcedor Vila Noven se encarava aquilo ali, sabe? E pra nós, assim, era, era uma história, a gente tava se sentindo assim, caramba, pô, a gente vai conseguir colocar um time como o Vila na primeira e tal, isso vai ser demais, cara, meu Deus, bora. E a gente tava, ó, fechou mesmo, assim, entre nós e a gente viu aquela, a gente visualizou isso, sabe? Ali, pô, vai andar, que a gente vai fazer história, bora, renunciamos muitas coisas, a gente sabia que ia valer a pena, né, porque, como eu disse, ia ser, ia ser histórico, assim, pro Vila, sabe? E no próprio... O Vila é um remo, assim, que você até pensa, como é que faz tanto tempo que não tá numa Serie A, não chega pra estar numa Serie A, né? Isso, pro próprio futebol brasileiro em si, e por isso que eu comento, assim, o Brasil, o Brasil ia, o Vila tem um carinho também, do, não só do Vila Novense, né, o tipo de equipe que traz aqui, aquele folclore, né, que é uma equipe muito tradicional, tá tanto tempo que não consegue, né, e, pô, e a gente teve essa oportunidade ali, assim, de conseguir isso, e realmente, assim, foi de, cara, foi esse, foi um fim de ano, assim, bem, sempre o cara parava, assim, tinha aquele fantasma, assim, pá, como é que a gente não conseguiu esse acesso, cara, não acredito e tal.